Oi, tudo bem? Mais uma aula com a Pró-Marie, aula de número 23. E antes de dizer qual o número de hoje, né? E a Pró-Marie dá uma dica pra vocês. Olha só isso aqui, consegue imaginar o que se traga na aula de hoje. Olha. Esse barulho, ó, lindo o que pra vocês? Bem, ó. Barulho da chuva. Então, o que será isso aqui? Deixa a Pró, pra deixar um pouquinho mais longe pra vocês verem, olha só. Viu? Pronto. Hoje a nossa aula será sobre instrumentos musicais. E será a nossa aula de linguagens, né? A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês. A gente vai falar sobre vários instrumentos musicais, né? Vamos continuar com o nosso tema federal. Nossas raízes, os povos indígenas. E logo de cara aí, a Pró presta pra vocês o quê? Uma imagem onde indígenas estão com o quê? Chocalhos. E que são também o quê? Instrumentos musicais. Eles estão, provavelmente, a um tipo de ritual, festas. A Pró pegou a imagem justamente pra exemplificar isso aí. E o que seria o nosso tema? Hoje, dia 28 de abril, né? Nossa aula é do terceiro ano. E vamos lá. Porque hoje a aula vai ser bem bacana. Bom, a música, né? Para a maioria dos povos indígenas brasileiros, é utilizada em rituais religiosos, socialização, em ligação com ancestrais. Quem são os ancestrais que viveram o quê? Muito antes dele. Magia e cura. Bom, a música, ela vai estar presente em quê? Em festas comemorativas. Clausonais. O que é uma coisa causonal? Que acontece o quê? Ó, com um determinado período. Não é todos os dias. Guerreira, tipo de passagem, congraçamento entre as tribos. Certo? E o que seria congraçamento? Palavra difícil, né? Fica aí a dica, né? Em orientação da Pró. Lembra que a gente já falou sobre dicionário? O que é congraçamento? Pesquisar no dicionário que é isso aí. Mas já fica a dica. Congraçamento entre as tribos. Será que é contato entre as tribos? Será que é uma espécie de conversa? O que será esse congraçamento? Quem descobrir, coloca aqui nos comentários para depois. Certo? Só tem que ter uma pergunta aqui para vocês. Será que apenas para os indígenas, que essa música aparece em rituais religiosos, as crianças aí que vão ser responsáveis para as igrejas, para outras atividades religiosas? Já repararam que a música, ela está sempre presente? Socialização, né? O que é a socialização? As festas de aniversário, né? Que agora está muito mais difícil que a gente ver festas de aniversário. Bom, a música, ela está sempre presente no nosso dia a dia. E não seria diferente com quem? Com os indígenas, né? Bom, predominam entre os índios brasileiros, os instrumentos musicais de percussão e sopro, né? Se a percussão é aquilo que a gente faz o quê? E a gente bate, ó, percussão. E sopro, que obviamente a gente sopra. Aí, na imagem da prova é o quê? Que são instrumentos de sopro. E fique claro aí para vocês que a prova é péssima com essa pesquisa de aniversário musical. Não tem nenhum tipo de ritmo, não sei, Anderson se elevou. Eu, ó, rio, né? Os instrumentos indígenas, do ponto de vista, né? Da sua utilidade, podem servir para comunicação ou para funções propriamente musicais. Dessa forma, a obtenção dos sonhos dos índios é uma mensagem sonora musical, destinada a diversos filmes. Lembra que a Plataol, que a música, ela aparece, né, no dia a dia indígena para várias coisas, tanto na socialização, como nos rituais religiosos, para se comunicar com outras tribos. E aí, ele diz exatamente isso aqui. Que os instrumentos indígenas, eles têm várias utilidades, né? Que é o fazer a música, essa música é utilizada para diversas coisas, né? Bom, o bater de pés, ele resulta na vibração do solo, né? Porque, assim, lembra que a pessoa falou dos instrumentos musicais? Quando eles batem o pé e falam, ó, na bovinha, essa marcação resulta na vibração do solo, né? E serve para ordenar e animar os movimentos das danças indígenas. As palmas, ó, servem para quê, ó? Não são tão frequentes quanto bater os pés, também tem o quê? Uma função disciplinadora, que é demarcar como a coisa vai acontecer. Essa ideia de usar o pé para demarcar os movimentos, para mostrar como os movimentos serão feitos, e usar as mãos com as palmas, Se a gente lembrar, lembra o quê? Os militares. Quando os militares vão lá no sete de sete de sete, porque eles, ó, vão marchar, eles usam muito o quê? O pé, aquele, ó, o marchar, tá? E não é necessariamente a mesma coisa dos indígenas, porém, né? A função acaba com ele sendo a mesma coisa. Vamos lá. Com chocalhos presos aos tornozelos, coxas, braços, pescoço e cintura, o corpo inteiro do índio, do indígena, pode se tornar uma fonte sonora, com diversos matizes, dependendo do material utilizado. Então, não aparece só o chocalho, né? Aquele que alívio, a minha proposta, por lá, uma das primeiras fotos, aquele da mão, aparece chocalhos nas pernas, nos braços, nas coxas, no pescoço, presos, vários, assim, tudo. Então, tudo, todo o corpo, né? Ele é utilizado para o quê? Emitir sons, né? E aí, o barulho vai depender muito do material utilizado. A pró de fato, olha só. Esse barulhinho aqui, é o barulho da chuva, ele é feito justamente pelo material que está o quê? Aqui dentro, ó. Vamos lá. Bom, instrumentos musicais indígenas são o chocalho, a flauta, o tambor, o pios, a pios, bastante rígidos, né? E dentre outros, eu vou acabar falando como é que os mais, os mais importantes. E aqui na imagem, vocês podem perceber alguns deles, que a Pré, inclusive, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Em livros, na bebê, ou na própria Invernete. Invernete. Podem, inclusive, né? Fazerem questionamentos aos professores de vocês, né? Olha esse instrumento aqui, brincar com os seus colegas de sala, né? Lançar desafios, para ver que o conselho descobriu, não vira determinado instrumento aí mais rápido. Fica a cargo do quê? Da imaginação de vocês, que a Pró sempre fez que vocês utilizem nesse período que a gente não consegue se encontrar pessoalmente. Certinho? Então, vamos lá. Os instrumentos musicais de percussão, né? Produzem som através de pancadas sobre a superfície. Tamborro e bastão de ritmo. Já os instrumentos de sopro, são quem? A flauta ou a pinto, por exemplo. Eles até vão emitir som através do quê? Obviamente, do sopro. Se eu não sopro, não tem o quê? Um som. Né? E aqui agora, a gente vai fazer uma coisa diferente. Né? A prova vai passar um vídeo para vocês, né? Sobre as instruções de como fazer o maracasa e aí vocês irão fazer em casa. Lembrando o seguinte, né? Que é uma orientação da Secretaria de Educação e para o professor de vocês, na verdade, é quem vai decidir qual atividade vocês devem realizar. Certo? mas quem quiser fazer, fica aqui à vontade, aproveitem aí a aula da Pró Maria e, tá? A Pró Maria vai lançar um vídeo para vocês onde vamos fazer algumas atividades práticas, incluindo o maracasa também. Não fecam, tá? Então vamos lá para esse vídeo bacana? Tchau! 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 Aí, que ele produz, que essa pessoa produz, ele utiliza o que? Feijão. O que você pode fazer? Pode tentar fazer um com feijão, um com arroz, outro com pedrinhas, outro com milho. E observar o som que cada um desses imitou. Será que é o mesmo som? Será que é o som experiente? E se a garrafa for maior, será que é o mesmo som? E se o material da garrafa for outro material? E aí, será que o som produzido é o mesmo? Ou será que será um outro som? E aí, vocês não podem deixar de pintar. A própria foto, não esqueçam disso. E antes de concluir esta aula, a própria manda alguns beijos. Vamos lá. Para Maria Eduarda Ferreira, do colégio Minhas Crianças, lá no Parque B. A PRO, lá do colégio Minhas Crianças, do Parque B, é fantástica. Porque os alunos dela estão sempre presentes aqui nas aulas da PRO Maria. Para Laura Santos, um beijo aí para a Laura. Para Amanda, que pediu um beijo, mas não colocou o colégio, não tinha sobrenome. Então, a PRO vai colocar só um beijo. E que um beijo vai para todas as Amandas, de Pereira de Santana. Isabelle também, Leandro Souza, que pediu um beijo. A Zaf, que pediu um beijo. Lá do colégio, o doutor Rubens Carvalho especificou que ele é do terceiro ano B. Então, ó, um beijo para você, a Zaf. Para Gustavo, que também não especificou o colégio. Para Levi Fonseca. Para Francis Reis, certo? E dê um beijo aí para todo mundo. Sempre que a PRO foge, ela está anotando os nomes para mandar beijos para vocês, certo? Um beijo no coração, não esqueçam, né? Lavem as mãos, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E usem o que, Anderson? Olha as orientações de Anderson aqui embaixo. Aqui, usem álcool em gel e usem máscara. O que é o de Anderson? E um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Chega, não esqueçam de colocar os comentários aqui para o colégio de vocês, tá? Beijo, beijo, beijo.